Fala moçada, aqui tem o Jeitão de Cowboy, beleza? Hoje vamos fazer uma caminhada em uma mata fechada. Aqui é um cerrado, uma região de cerrado. É um cerrado um pouquinho mais denso. E eu vou fazer uma caminhada de mais ou menos um quilômetro dentro dessa propriedade aqui, que eu tenho autorização para andar. O proprietário pediu para eu não falar o nome da fazenda. E eu vou fazer uma caminhada aqui por dentro do mato. Vocês já viram como que é uma mata, um cerrado fechado? Não tem ideia de como que é um lugar que está preservado ainda? Não? Então essa é a oportunidade de você ver junto comigo. Fica ligado aí e bora lá comigo! Estamos entrando aqui nessa mata. Está eu, a Patrícia e a Evelyn. A Patrícia você já conhece em alguns vídeos, é minha esposa. E a Evelyn é minha irmã. Essa é uma região que está bem tranquila ainda para andar. Tem que tomar cuidado para não pisar nesses buracos de tatu. Aqui tem uma clareira. Aqui tem uma clareira. Há uns 15 dias atrás, para ver como é que estava. Abri um pouco o caminho, para eu poder vir hoje gravar. Na semana passada eu demorei duas horas e meia para fazer esse caminho. Aí eu vou gravar os melhores lugares para vocês verem. Da última vez que eu vim, aqui foi um lugar que eu encontrei cobra. Aqui é uma erosão. Tem que tomar cuidado quando anda no meio de mato assim, para você não achar, não cair em uma erosão dessa. Aqui tem um porco do mato. Tem um lobinho. Tem aqueles viadinhos pequenos que não são o seu nome. Tem onça parda. Tamanduá. Tato galinha, tato peba. Isso foi tudo as coisas que já foram vistas por aqui. O dono aqui já viu. O vizinho também já viu. Tô sempre com a minha bota. Tô com o meu facão aqui. Corneta. Vamos entrando. Agora vai ficando mais fechado. Vamos dar para essa lente aqui. Isso aqui é cavucado de tamanduá. O que é isso? Por aqui. pela região que a gente passou lá atrás que tem a erosão é a toca da onça e tem um pé de limão que tem nativo aqui da região e agora a gente vai para o outro lado que é que é o morada do tamanduá é um lugar mais fechado olá o espinho aqui cuidado enrosca em todos os espíritos sempre de manhã comprida calça jeans eu tô vindo mais pelas clareiras hoje viu eu não vou pelo lugar tão fechado hoje não viu eu me arranhei muito em espinha outra vez semana retrasada e essa parte aqui de baixo como é denso tá vendo cheio de arranhador olha os espinhos que tem olha 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 aqui olha os espinhos essa região aqui que eu chamo de morada do tamanduá o tamanduá sempre está por aqui cheio de arranhador tem que agachar aqui para passar aqui é a morada do tamanduá vou descer para cá agora estou indo para o norte olha aqui é um descidono olha por aqui que a gente vê o tamanduá geralmente devem se esconder para cá vamos lá 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 Eu jantei muito por aqui Mas essa é a primeira vez Que eu passo por esse lugar Estão me vendo aqui, né? Estão Não tem nenhuma pegada Recente por aqui E saindo em um lugar mais aberto Quando você não conhece o lugar É bom você conseguir ver o sol Eu sei que ele está se pondo para lá Então lá é o oeste Por aqui Vamos por esta trilha Não precisa assistir esse SI Que é um programa de investigação Que tem o Discovery Se o cara procura cadáver Em um lugar assim Nos anos 70 Por aqui tinha um lugar Que os cavalos ficavam Segundo as histórias da região A gente já achou esse lugar Nós chamamos de pouso de cavalo Agora a gente está tentando achar a cerca norte Para chegar até o nosso ponto de encontro Ali é a cerca Agora é só A gente descer Agora a gente vai para o oeste Que a gente chega no ponto de encontro Está muito afiado Está muito afiado esse facão Aqui não dá o que passar Aqui deu fechado Cuidado Cuidado aqui A árvore caída aqui à esquerda Aqui já é uma parte da trilha Que eu andei Outro dia Tem por aqui Que a trilha que a gente fez Semana retrasada Essa árvore caída Um buraco de tatu Eu passei aqui Aqui ó As pontas aqui porque eu cortei Para fazer eu abrir esse caminho Para passar para vocês verem Para conseguir andar hoje Com um pouco mais de facilidade Estou escutando o caminhãozinho Cuidado com esse buraco Aqui ó As árvores antigas caídas Quantos anos será que não está O engenheiro agrônomo estava contando Que a estimativa dele É que tem mais de 40 anos Que esse lugar aqui não sofre Nenhuma alteração Aqui já está mais tranquilo A vegetação já está mais Muito interessante Muito interessante Isso aqui é um caraguatá Um espinho Ó Essa árvore aqui é o Não me engano Cambara Essa árvore não pode tirar É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Já estamos chegando Perto de um ponto de encontro Espero que vocês tenham gostado Desse passeio no meio do mato Para vocês terem uma ideia Como não é fácil andar Mesmo num mato Meio raro Igual esse Então Talvez eu deixe uns Faça uns videozinhos Para eu colocar no final Na edição eu vejo Tá Para ver se eu mostro Um pé de arueira Para vocês Uma mica de cadela Alguma coisa do tipo É isso aí pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau